Eu não sei bem Se deixa ver e quem o vê jamais esquece Quem há de crer quando eu contar que vi um anjo Não de dizer que enlouqueci ou que bebi Dirão que o amor que tem em mim e que esbanjo Me faz sonhar e crer em coisas que não vi No tanto creio vi um anjo à luz do dia Olhou pra mim doce promessa de esperança Tinha no olhar cumplicidade e poesia Um caminhar, um flutuar de nuvem lança Como não cresce ela passou e já distante Tornou o rosto pra me olhar mais uma vez Foi devagar, sorriu de leve e sinuante E ao meu olhar, o olhar baixou com um talvez Anjo surgido que meus sonhos fez pecado Tema constante a povoar meu pensamento Surgiu pra mim, ficou em mim perpetuado Não mais esqueço aquele olhar um só momento Agora eu sei que o enredo desse sonho louco Tirou o céu que eu tinha todo em minha mão Ficou em mim me condenando pouco a pouco Mas tá no inferno e um anjo no meu coração No tanto creio vi um anjo à luz do dia Olhou pra mim doce promessa de esperança Tinha no olhar cumplicidade e poesia Um caminhar, um flutuar de nuvem lança Como não cresce ela passou e já distante Tornou o rosto pra me olhar mais uma vez Foi devagar, sorriu de leve e sinuante E ao meu olhar, o olhar baixou com um talvez Anjo surgido que meus sonhos fez pecado Tema constante a povoar meu pensamento Surgiu pra mim, ficou em mim perpetuado Não mais esqueço aquele olhar um só momento Agora eu sei que o enredo desse sonho louco Tirou o céu que eu tinha todo em minha mão Ficou em mim me condenando pouco a pouco Mas tá no inferno e um anjo no meu coração No tanto creio vi um anjo à luz do dia Olhou pra mim doce promessa de esperança Tinha no olhar cumplicidade e poesia Um caminhar, um flutuar de nuvem lança Como não cresce ela passou e já distante Tornou o rosto pra me olhar mais uma vez Foi devagar, sorriu de leve e sinuante E ao meu olhar, o olhar baixou com um talvez Algo quer dizer isso Algo quer dizer isso E ao meu olhar, o olhar organizers